E aí pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês um assunto que tem muitas dúvidas O transporte dos hotéis da Disney Solta a vinheta! Bem, eu tô aqui no hotel All Star Movies E vou começar esse vídeo mostrando pra vocês como é pegar um ônibus pra ir ao Mad Kingdom No decorrer do vídeo eu vou mostrar pra vocês outros detalhes do transporte Como funciona, qual é a periodicidade, quem pode usar Enfim, vamos lá comigo! Como vocês sabem, existe... O transporte da Disney é gratuito Que circulam dentro de toda a propriedade Dos hotéis, para os parques, dos parques para os hotéis E agora dos parques para o Disney Springs Então é uma vantagem muito grande pra quem fica hospedado Porque tem essa facilidade de poder sair do seu quarto do hotel E logo pertinho, dependendo do hotel, claro, porque alguns pontos ficam um pouco distantes Sair do hotel e pegar os ônibus para os parques sem precisar pagar o estacionamento Enfim, mas tem uma série de detalhes que é preciso levar em consideração Para saber se realmente vale a pena ou não você utilizar os transportes da Disney Então vamos lá, eu tô no ônibus aqui, tá saindo agora, ó E a gente tá no Movies, que é um dos hotéis, o All Star E indo pro Mad Kingdom Tem os pontos de ônibus aqui sinalizando vários locais Aqui tem Disney Springs, Titan Lagoon, Animal Kingdom, Blizzard Beach, Epcot Então você precisa ficar atento Porque não é um ponto de ônibus único para todos os lugares Se você vai para determinado parque, você tem que procurar o local certo para pegar aquele ônibus Senão você vai ficar dando volta à toa Tem algumas outras informações que eu vou mostrar para vocês no decorrer do vídeo Para não esquecer nada, porque tem bastante coisa Então eu não vou gravar esse vídeo só agora, nesse trajeto Eu vou pegar outros transportes e outros lugares para outros parques, para outros hotéis Para poder mostrar para vocês em detalhes esse funcionamento Agora são 11 horas da manhã E isso que vocês estão vendo aqui é única e exclusivamente por causa disso Por causa do horário Nos horários mais cedo, que é quando a maior parte das pessoas sai do hotel para ir ao parque Entre 8h30 e 10h Os ônibus ficam bem cheios Esse vídeo está sendo gravado em novembro Que é uma época que não fica extremamente lotada Mas leve em consideração que dependendo da época do ano Você pode ir em pé no ônibus E se você estiver com criança Tem um transtorno aí do carrinho De dobrar, de poder entrar Então considere essa logística Na hora que você for pegar o seu ônibus Na volta é a mesma coisa Eu vou pegar um ônibus na volta, mais tarde Depois do show De fogos Para vocês terem uma noção do quanto é cheio E poderem tomar as próprias conclusões Se vocês acham que vale a pena E analisar caso a caso Os ônibus são para todas as pessoas Não é preciso exclusivamente ser um hóspede da Disney Para poder utilizar Esse é claro, um benefício vendido pela Disney Vendido que eu digo assim, divulgado por eles Como sendo um grande benefício para os hóspedes Mas quem estiver apenas visitando Quem não for de fato hospedado nos hotéis Vai poder usar sim Você pode, por exemplo Estacionar o seu carro no Magic Kingdom E fazer um Park Hopper Que é trocar de parque no mesmo dia Pegar o ônibus da Disney para ir ao Hollywood Studios Claro, não tem ônibus de parque para parque Salvo algumas exceções Talvez você vai precisar fazer uma baldeação Pegar um ônibus para um hotel E depois do hotel ir para outro parque Tem alguns casos específicos Que tem sim funcionamento de parque para parque Mas então é só para dar esse exemplo Que você pode sim Mesmo sem ser um hóspede Usar os transportes da Disney Cheguei aqui no Magic Kingdom Esse é o ponto de ônibus Na verdade parece uma estação rodoviária Porque tem muitas linhas circulando Cada uma para um hotel diferente E agora a partir das 4 da tarde Tem uma linha circulando para a Disney Springs Que é uma novidade Faz algumas semanas que está funcionando isso Só tem dois parques para o Disney Springs Por quê? Porque o estacionamento do Disney Springs é gratuito Então já imaginou? Todo mundo sair dos hotéis Ir para o Disney Springs e estacionar um carro Ou até quem não é hóspede da Disney Estacionar um carro lá Que é gratuito E de lá pegar um ônibus para os parques A Disney ia tomar um grande prejuízo Com o dinheiro dos estacionamentos Dos parques que ela ia deixar de faturar Então o estacionamento de Disney Springs sendo gratuito Impediu que tivesse essa linha de ônibus De lá direto para os parques Só tem dois parques para lá E a partir de 4 da tarde O que faz todo sentido Porque as pessoas podem sair do parque E ir para a Disney Springs Para passar o resto do dia Fazer compras, jantar Enfim E do Disney Springs para os hotéis Tem a linha de ônibus também Que é normal E eu vou mostrar depois para vocês Talvez, eu acho Ainda nesse vídeo Mostrando como é que pega o ônibus lá Porque também mudou bastante A estação, o ponto de ônibus Era bem pequeno E um pouco escondido lá atrás Agora é bem grande na área nova E depois eu mostro para vocês Então na maioria dos lugares Que você vai chegar com os ônibus Para os parques É uma pequena caminhada É mais perto do que você ir de carro Normalmente Aqui no Magic Kingdom Ainda é bastante distante Porque é o maior parque Assim, na entrada Tem a chegada do monorail Do ferry boat Dos ônibus E é um pouquinho distante Quando você vem do ponto do ônibus E ali já é a entrada Mas nos outros parques é diferente Nos outros parques vem mais rapidamente Quando você desce do ônibus E você vai para a entrada do parque A caminhada é mais curta Então, cheguei Esse não é um vídeo de Magic Kingdom Então eu vou desligar agora E vou continuar sobre os transportes depois Mas tem outros muitos vídeos aí Sobre o Magic Kingdom no nosso canal É só você dar uma olhadinha E até daqui a pouco Eu já mostrei para vocês Como é a saída do hotel Mostrei a vinda para o Magic Kingdom Agora eu estou saindo E tem bastante gente Agora deixando o parque também Por conta do horário Acabaram os fogos agora O Wishes E muita gente vai embora Logo depois Então, aqui tem o ferry boat Lá do meu lado direito É o monorail E eu vou em direção Aos pontos dos ônibus Que levam para os resorts Tem algumas informações importantes Que vocês precisam saber E eu vou passar elas agora Esse horário você precisa ter um pouquinho De paciência Porque Como tem muita gente saindo ao mesmo tempo As filas dos ônibus vão ser grandes A chance de você pegar um ônibus bastante Cheio e ir em pé É bem grande Então Tem que ficar preparado para isso De qualquer forma Talvez esse seja um caminho mais rápido Do que pegar o carro Porque Aqui do Magic Kingdom Por exemplo Você teria que pegar o ferry boat Ou o monorail Chegar até o estacionamento Chegar até o ticket Transportation center Pegar o tram Para chegar até o seu carro Então esse processo todo Pode demorar aí Quarenta minutos Uma hora Talvez dependendo do tempo Da quantidade de pessoas Da hora que você está deixando o parque Claro Isso varia muito Tem horas que pode ser bem rápido E tem horas que pode demorar bastante Agora Uma coisa que também é muito importante Você ficar Atento É com relação ao ônibus Que você está pegando Porque tem uma numeração específica Como eu disse O ponto de ônibus Dos parques E do Disney Springs Parece uma estação rodoviária Porque são muitos ônibus circulando Porque são muitos resorts Então você precisa dar uma olhada aqui Vê o nome do seu hotel E ter certeza qual é o número da estação Tem um funcionário explicando ali Para as pessoas O que é Qual é a direção Que eles têm que tomar De acordo com o lugar Que eles querem ir Como eu vou Para o All Star Movies Aqui o meu portão É o 20 Todos os parques Tem isso O Disney Springs Tem isso E é preciso ficar Bastante atento Para você não andar Uma distância muito grande E acabar Num lugar que não é O que você tem que ir Aqui ó 1 a 10 All Star Movies É 20 11 a 34 Então eu tenho que ir para lá Embora muita gente pense Ah eu vou ficar hospedado Dentro da Disney Eu vou estar pertinho dos parques Eu vou com os ônibus do hotel Que tem toda hora Tem saídas regulares Não sei dizer exatamente Quais são os períodos Porque isso varia De acordo com a época do ano E a quantidade de hóspedes Mas tem saídas regulares Não demora muito Mas isso é um perigo Você pensar assim Porque você pode Essas informações Podem te levar a crer Que você vai precisar Só de 10, 15 minutos Para sair do seu hotel E chegar até onde você quer ir No caso os parques Ou o Disney Springs Mas isso não é verdade Demora bastante Porque tem fila Tem mais pessoas Fazendo exatamente A mesma coisa Que você vai fazer Quando você chegar No ônibus Você não vai imediatamente Entrar no parque Você ainda vai ter que Passar pela segurança Você ainda vai ter que Passar o seu ingresso Enfim Então não é uma coisa Muito rápida Por isso a gente recomenda Saiam com pelo menos 40 minutos de antecedência Do local onde você quer chegar Principalmente se você tiver Reserva de refeição Com personagens Porque você não vai querer Chegar atrasado E perder uma oportunidade Dessa que você agendou Com tanto tempo de antecedência Uma coisa tão importante Para a sua viagem Por conta de 15, 20 minutos Que você deixou De se adiantar Para sair do hotel Então é muito importante Que vocês saiam Com pelo menos 40 minutos de antecedência Como era de se esperar O ônibus veio lotado Muitas pessoas vieram em pé Inclusive eu Então Como eu disse Não pense que o transporte Da Disney vai ser Mil maravilhas Porque sim Em alguns momentos Vai ter Algum tipo de perrengue Como Esse que eu acabei De passar agora É um perrengue Como é que se diz Um perrengue Controlado Nada demais Mas para quem está Com criança Vem cansado Carregando carrinho Doido para chegar no hotel Tomar um banho Dormir Isso pode ser um problema Eu vou mostrar para vocês Amanhã A continuação Desse vídeo Dos transportes Agora para finalizar o vídeo Eu estou aqui No conforto da sombrinha Aqui em Disney Springs Eu vou fazer uma recapitulação Com vocês Eu trouxe algumas anotações Aqui Porque eu sei que Essa questão do transporte É complicada Tem muita informação Pode ser que tenha ficado Um pouco Confuso Para quem assistiu o vídeo E agora eu vou Finalizar com esses pontos Que eu considero Mais importantes Então O número 1 aqui é Todo mundo pode pegar Os transportes da Disney Ele é gratuito Independente se você É hóspede ou não Aí tem aqueles detalhes Que eu expliquei No decorrer do vídeo O horário de funcionamento É específico Então vocês tem que ficar de olho Para saber De que horas Até que horas Circulam os ônibus Que vocês querem pegar Talvez seja mais rápido Do que ir de carro Por conta daquilo Que eu também já expliquei Se você estiver indo Para o Magic Kingdom Por exemplo Você vai pegar o seu carro Deixar no estacionamento Depois tem que pegar o tram Quando chegar Tem que pegar o monorail Ou o ferry boat Até você chegar no parque Enfim Se você estiver no hotel Da Disney Pegar o ônibus Nesse caso Pode ser mais rápido Sempre sair com 40 minutos De antecedência É importante Porque tem esse transtorno Todo E as vezes O ônibus faz baldeação No caso do transporte Para o aeroporto Você tem que agendar O horário com antecedência Então Sempre sair com 40 minutos De antecedência Porque pode ser que Demore mais Aquele transtorno Que eu falei Abre carrinho Desce carrinho O hotel da Disney Que você está hospedado Pode ser um pouco distante Do parque Por exemplo O All Star É perto do Animal Kingdom Mas se você estiver Indo para o Animal Kingdom Do Grand Floridian Por exemplo É um pouquinho mais longe E se você tiver reserva Então É mais importante ainda Saia com bastante antecedência Para você não perder os horários Você pode ir em pé Como vocês viram aí Nessas imagens Porque É muito provável Que no final do dia Todo mundo saia junto Do parque Então Vai ter gente em pé E você pode ser Uma dessas pessoas Não tem transporte Do Disney Springs Para os parques Isso é muito importante Se você Pretende Deixar o seu carro No Disney Springs Que o estacionamento É gratuito E pegar um ônibus daqui Que é onde eu estou Aqui está vendo Aqui atrás da estação do ônibus Pegar um ônibus daqui Para os parques Você não vai conseguir Então O contrário É válido Você consegue vir Dos parques Aqui para o Disney Springs Mas daqui para lá Você não vai E esses ônibus Dos parques para cá Só começam a circular A partir de 4 horas da tarde Porque o pessoal Vem passar o final do dia Aqui Jantar Enfim Bom Eu acho que é isso O assunto é muito vasto Mas eu acredito Que tenha dado Para vocês Terem entendido E Aquilo que eu sempre peço Para vocês Curtam o vídeo Assinem o canal E compartilhem Com os amigos E é importante Se você sempre assiste Nosso vídeo E não é inscrito ainda Você tem que se inscrever Porque isso ajuda Bastante a gente Mesmo que você não vá assistir todos Você vai receber a notificação Quando o vídeo novo for ao ar E aí você assiste Quando o assunto for Do seu interesse Um abraço E até o próximo vídeo Tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON